Olá gente, aqui é a Rafa Fustão e ainda menina que comprava livros e eu confesso a vocês que eu errei Por que eu errei? Porque eu postei tanto no Instagram quanto aqui, né, naquela aba comunidade que eu me comunico com vocês e foto Que, o que? Que o filme que eu fui ver, tinha, era baseado num livro de Agatha Christie, só Que eu tava achando que eu ia ver A Morte do Nilo, que era outro filme que eu confundi Gente, tô muito louca E aí dentro do carro de seu marido, que filme você comprou? Aí eu falei, ah, é um da Agatha Christie, olha louca, gente, cheguei no cinema Aí passou o trailer do da Agatha Christie, que é com a Gal Gadot e tudo E aí ele falou, não, mas esse não é o filme que a gente vai ver, a gente vai ver o do Bradley Cooper Gente, que louca, e esse é do Guilherme Del Toro, né? Então assim, desculpa, tá, já corrigi, vocês sabem que eu troco o nome de tudo Mas agora, quando eu fui fazer a ficha, eu vi que não tem nada de Agatha Christie Como eu não li todos os livros dela, eu falei, ah, deve ser algum livro dela, né? Enfim, né? Eu li os mais famosos E A Morte do Nilo, inclusive, eu li quando era adolescente, gente E eu pretendo reler, porque eu acho que eu tenho aqui ele ainda Bom, vamos falar então sobre esse filme, O Beco do Pesadelo Que é, sim, baseado numa história, né? Num livro E já teve um filme muito antigo atrás Mas esse aqui, exatamente, não é um remake, não, pelo que eu pesquisei Eu nunca vi esse antigo, que é no ar e tudo Mas é do mesmo livro, né? Que é do livro O Beco das Almas Perdidas É uma adaptação e dessa vez ganhou um roteiro, né? Todo especial, feito por Guilherme Del Toro, né? Maravilhoso, adoro esse diretor Ele não tinha feito nada desde o Forma da Água, né? Que eu amo, de paixão, que é de 2017 Às vezes você pode ouvir alguma coisa, porque assim, tá super tarde Já passou de meia-noite e o meu vizinho tá fazendo uma rave aqui embaixo Então assim, zero noção, né? Mas enfim, vamos lá, vamos falar A Amanda viu na caminha de imprensa Ela já tinha gostado e eu fiquei super animada pra assistir E eu, enfim, né? Por que eu não sabia qual era o filme? Porque eu troquei uns ingressos que eu tinha e tal pra esse, pra assistir Bom, acabou que foi maravilhoso, maravilhosa a nossa experiência A história... Esse vídeo tem spoilers, tá? A história é sensacional, sabe? E assim, tem aquela pitada de Guilherme Del Toro Mas eu devo dar o braço a torcer que o Bradley Cooper tá absurdo no papel Eu gosto muito do Bradley Cooper Mas eu acho que tem papel que o filme não ajuda muito, né? E nesse, o roteiro ajuda muito, então tá perfeito Ele acaba virando um vilão O que eu não esperava por não conhecer a história E eu vou comentar um pouquinho aqui agora com vocês Bom, vamos lá Ele é o Stan Carlyse, né? Logo no iniciozinho do filme a gente vê Ele colocando fogo num local E ele matando alguém Mas a gente não sabe quem é exatamente essa pessoa E aí na fuga dele, ele vai acabar encontrando Esse é o papel do Bradley Cooper Ele vai acabar encontrando o personagem do William Daffel, né? Que ele é dono de um circo Que é o Clem Houtley, esse personagem E é interessante dizer que Uma das coisas que ele descobre nesse circo Porque o Clem, ele logo acha ele muito interessante Muito bonitão e tal Então ele quer chamá-lo pra trabalhar com ele, né? E aí ele é um dos caras que vai atrás do cara chamado Selvagem Que na verdade vai explicar É na época da Segunda Guerra que se passa esse filme E são pessoas que voltaram da Segunda Guerra Que estão super traumatizados E que aí acabaram se viciando em ópio Em álcool e tal E eles são os pobres coitados Que acabam sendo explorados pelo circo Eles acabam viciando esses caras E fazendo com que eles façam apresentações como selvagens Como homens que fazem o quê? Que comem galinha E as pessoas pagam pra se sentirem superiores a essas pessoas Um verdadeiro show de horrores Nesse circo que é tipo céu aberto Como se você andasse assim Num parque de diversões com várias atrações Também vai ter a Molly Que é a personagem da Runei Mara Que também tá muito bem no papel Como sempre, ela é maravilhosa, né? E ela é uma mulher que ela finge Tudo ali é fingimento, né gente? Então que ela finge que ela é eletrocutada, né? Que ela tem um poder ali, né? De conseguir controlar o choque que ela levaria Ali também vai ter uma personagem muito importante Da incrível Toni Collette Ela é a Zina Uma mulher que também é uma trambiqueira Que finge que consegue adivinhar o que as pessoas fazem O que as pessoas querem se conectar Através de uma mediunidade que inexiste Ela é casada com o Pete Que é o papel do David Stratham Gente, eu sempre lembro daquele filme Rio Selvagem Que esse cara tá absurdo Eu adoro ser esse ator E ele tá muito bem no papel do homem bêbado Que já fez muito sucesso Como se fosse um mediúnico mesmo Uma pessoa ali que descobria as coisas Mas ele tinha um truque Que na verdade ele combinava com essa esposa dele, né? De fazer perguntas onde tinha um código Dentro de um caderninho que eles decoravam E ali ele sabia exatamente o que aquela pessoa Por exemplo, ah, tô segurando um relógio O tipo de pergunta que ele fazia Que ela fazia pra ele E ele de olhos vendados Dava pra entender exatamente Que tipo de relógio Que era um relógio Que se o relógio era velho Se tinha uma gravação Era tipo um mega código ali entre eles gravado Só que esse homem testou esse poder Que ele tinha Ele chegou a fazer muito sucesso em Paris Nas transparções dos Estados Unidos E ele acabou virando um alcoólatra Então hoje em dia a mulher dele Que fazia algumas atrações, né? Ela vai acabar tendo envolvimento também ali Com o personagem do Bradley Cooper Mas bem a passar eles vão acabar ficando muito amigos A grande paixão do Bradley Cooper, né? Do personagem dele, do Stan Vai ser a Molly, né? E a Molly, ela é uma mulher muito simples Assim, né? Muito entregue e tudo Eles vão acabar vivendo esse romance Mas ele vai ficar encantado com essa história, né? Desse 171 De enganar as pessoas De ganhar dinheiro com isso E ele vai acabar matando sem querer Pelo menos eu entendi que era sem querer O Gabriel também tinha entendido isso Acabar matando esse Pete Porque ele é alcoólatra E ele vai dar uma bebida ali Que não é permitida dar É, porque as pessoas acabam, né? Morrendo e tal Ele acaba bebendo muito E aí quando isso acontecer Ele vai pegar esse caderno E ele mesmo vai começar a se sentir poderoso Fazendo esse truque com agora Sua esposa que é a Molly Só que eles vão sair dali E vão pra Nova York Onde ele vai virar super importante E fazer essas apresentações Lá ele vai acabar conhecendo A personagem Lilith Que é ninguém menos Ninguém mais do que Dona Kate Blanch Incrível como sempre Uma mulher também muito intrigante, né? Que também acaba tirando ali Dos seus importantes pacientes, né? Acaba tirando muito dinheiro E também é uma trambiqueira Então assim, enquanto ele acha Que ele tá, né? Aplicando golpes com ela Porque ela conhece muito bem Os homens ali importantes da cidade Porque já foram pacientes Da em algum momento É ela que vai acabar dando A cartada final nele Gente, é um filme extremamente envolvente O roteiro é intrigante A trilha sonora é maravilhosa O tipo O jeito que o Guilherme Del Toro Vai apresentando Em flashback Alguns traumas do personagem Do Stan É extremamente envolvente Porque a gente fica sabendo Do passado dele Dos traumas dele Tudo que ele esconde E ele mesmo sabe Que ele é um cara mal caráter Ele matou o pai dele Ele fez diversas coisas erradas E ele vai acabar Sendo contaminado Por toda a sua ambição Conforme ele vai ganhando dinheiro Em cima dessas mentiras Em cima das pessoas Que tem dinheiro E que sentem ali Alguma culpa Por terem perdido Alguém da família Uma perder um filho Que é o papel da maravilhosa Mary Strenberg O outro Que é aquele ator Richard Jenkins Ele é Wesley É um personagem muito importante também Porque ele vai ser o cara Que vai inclusive Pagar muito dinheiro Para poder conectar Com a esposa Uma esposa Uma namorada lá Que ele teve e tal Que ele fez a mulher Fazer um aborto Ele se sente muito culpado Porque ele nunca amou Outra mulher como ela Mas ele acaba querendo Fazer essa conexão Que não é verdadeira O personagem do Bradley Cooper Stanley é um homem Extremamente inteligente Ele é sagaz Ele consegue descobrir As coisas de um jeito Ele acaba fazendo Realmente de um jeito Que a gente acaba acreditando Quem está ali na frente dele Que ele não é A própria Kate Blanchard A Lily No início Ela acha que ele Está sabendo Mas ele tem um truque De saber Exatamente Pelo peso E tal Então isso é tudo Muito bem feito No roteiro Muito convincente A forma com que ele Aplica esses golpes Então realmente Eu gostei demais O final Gente Eu esperei realmente Que ele levasse a pior Ele realmente leva a pior Mas eu não imaginei Que fosse terminar Daquele jeito Então para mim Foi extremamente interessante Inteligente Enfim gente Eu gostei muito Desse filme Acho que é mais um show De Guilherme Del Toro É uma história Que eu não conhecia Talvez para quem conhece Eu possa fazer alguma Comparação melhor Que a minha Mas realmente Eu gostei muito Desse filme Eu saí do cinema Realmente assim Nossa que filme incrível Que atuações maravilhosas Realmente é um filme Que eu gostei demais E que eu super recomendo Para vocês Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau